Música Ex-professora contratada do QLBB, Rude Ralo, Manifestação, IHRA, Edifício, Ministério da Educação. Ex-professor contratado Cira, Quintane, Continua Ralo, Manifestação, Contra a decisão, Ministra da Educação, Ex-professor contratado Cira, Quintane, Continua Ralo, Manifestação, IHRA, Edifício, Ministério da Educação. Ex-professor contratado Cira, Tenta Impede Funcionário, Nocareta Cira, Tamasai e Recinto, Ministério da Educação. Mais bem, comandante Pentele Município Dili, for orientação com comandante Operação Município Dili, ou de Halo Atuação, não há para manifestação referência. Cira, na parte em halas perturbação da República, impede movimento para transporte, impede movimento para Emane Serviço e Ministério da Educação, Polícia continua na parte, Halo Atuação. Cira, eu pedi do IHRA, mas, comandante Pentele Município Dili, mas, comandante Pentele Município Dili, detém ex-professor contratado Tolurra Senroa, de BIA Recinto, Ministério da Educação, tamo considera-la cumprir regras da manifestação união. Caso referência comandante Pentele Município Dili, apresentada ao Ministério Público, pode ir ao processo de lei, no ex-professor contratado IHRA, comandante Pentele, liberta-se, João Carlos Tomás Suárez, Xiemen